Salve Maria Santíssima! Sejam todos bem-vindos ao canal A Verdade Católica. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma notícia muito revoltante, uma verdadeira blasfêmia, uma das notícias mais aterrorizantes, mas estamos aqui inclusive no canal perplexo com esta notícia, que é algo quase que inacreditável. O que nós vamos trazer para vocês hoje aqui é uma blasfêmia, algo revoltante, porque na Catedral Austríaca foi exibida uma estátua imodesta da Virgem Maria, dando a luz natural em agonia, uma imagem que representa então um parto natural, mas uma imagem que não representa a Nossa Senhora, que é uma verdadeira blasfêmia. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, queremos pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário aqui para nós. A você que nos acompanha sempre aqui nos nossos vídeos, também deixe seu like e o seu comentário. Meus irmãos e minhas irmãs, diante então desta notícia que nós estamos trazendo aqui, desta suposta imagem da Virgem Maria, que na verdade não representa uma imagem da Virgem Maria, então diante desta notícia nós queremos nos unir enquanto católicos espalhados pelo mundo inteiro, no Brasil, nós queremos nos unir diante deste fato lamentável, inclusive queremos pedir que você que está nos acompanhando aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, para que este vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Nós queremos aqui, enquanto canal A Verdade Católica, nos unir com todos os católicos do mundo, do Brasil, queremos nos unir também com sites católicos que estão divulgando esta notícia, queremos nos unir com todos os canais do YouTube, os canais católicos que também estão divulgando esta notícia, se nós queremos uma resposta da Catedral da Áustria, nós queremos uma resposta desta Diocese, referente a esta blasfêmia que atinge diretamente a nós católicos, que temos um amor à Nossa Senhora, temos um respeito e veneração à Mãe de Jesus Cristo. Já não basta, muitas vezes, os protestantes falarem mal de Nossa Senhora, agora nós temos uma imagem, completamente, uma imagem que não representa a Virgem Maria, sendo exposta na Diocese de Lis, na Áustria. É lamentável, então, a notícia que nós estamos trazendo, inclusive com imagens aqui que vocês podem acompanhar, e uma capela, na capela lateral da Catedral de Santa Maria, na Diocese de Lins, na Áustria, uma escultura revoltante com o título Coroação, representando o que supostamente é a bem-aventurada Virgem Maria, dando à luz a Jesus Cristo em uma rocha, foi, então, instalada no final, agora, do mês de junho deste ano. Esta abominável obra de arte, que não é apenas blasfêmia, mas também é herética, foi promovida no site de Ocesano, em um artigo de destaque. Então, foi colocada, inclusive, uma notícia lá no site desta Diocese, e está a imagem lá exposta, foi exposta, então, nesta Catedral de Santa Maria. E qual é o motivo desta imagem estar exposta lá? O motivo é pelo fato de que a Catedral está comemorando o seu centenário, de sua consagração, e esta exposição de arte, então, faz parte das festividades da Catedral. Meus irmãos e minhas irmãs aqui do canal A Verdade Católica, precisamos nos unir contra esta blasfêmia. Nós precisamos fazer com que os nossos vídeos, porque não é somente o canal A Verdade Católica, mas muitos canais aqui do YouTube católicos, que estão trazendo esta notícia, muitos sites católicos, nós precisamos fazer com que isto chegue até a Diocese, lá da Áustria, para que eles percebam o quão nós, católicos, autênticos, ficamos revoltados com isto. E provavelmente, nós não temos essa informação, mas provavelmente tudo indica que isto é obra de movimentos progressistas, as feministas, que querem, então, blasfemar contra a Virgem Maria. A Catedral de Lins é dedicada à Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, e por essa razão, é conhecida, então, como uma Catedral Mariana. Lá é um edifício sagrado, absolutamente deslumbrante. Na verdade, inclusive, é a maior igreja da Áustria, e foi construída em estilo neogótico a partir de 1862, e concluída em 1924, completando, assim, agora em 2024, 100 anos da sua conclusão. E a criadora, a criadora, a artista desta suposta imagem da Virgem Maria, que, na verdade, não representa a Virgem Maria, foi a escultora Esther Straub, uma artista feminista de Viena, que quer, então, mostrar o parto da Virgem Maria, mas de forma completamente equivocada, uma forma desrespeitosa para os católicos, e nós precisamos, então, nos manifestar. E algumas obras desta artista, algumas das outras obras de arte, podem, inclusive, ser vistas em seu site, mas nós não recomendamos, porque alguns de seus trabalhos retratam a nudez total, e alguns deles são, simplesmente, bizarros, que é, inclusive, a imagem da Virgem Maria. E nós estamos, olha, pessoal aqui do canal Verdade Católica, este, isto aqui que nós estamos trazendo para vocês no dia de hoje, é uma das coisas mais perplexas que nós já trouxemos aqui no canal. Nós temos aqui diversos... O objetivo do nosso canal, então, a Verdade Católica é trazer a beleza arquitetônica das nossas igrejas, por isso que, diariamente, nós temos aqui vídeos que mostram, então, toda a beleza arquitetônica dos nossos tempos católicos, igrejas, vida dos santos, na história da igreja. Este é o objetivo do nosso canal, e também a gente traz aqui algumas notícias do dia a dia da nossa igreja, e já trouxemos aqui notícias tristes também, em relação ao desrespeito conosco com os católicos, mas a notícia de hoje é uma das mais perplexas. Diante das imagens que vocês, então, inclusive, podem observar aí, tem outros ângulos desta suposta imagem da Virgem Maria, nós trouxemos só alguns aqui, mas é algo, assim, que nos deixa tristes, né? Que nos deixa indignados. Essa é a palavra correta. A escultura, então, mostra a Santíssima Virgem Maria em agonia durante o parto, sofrendo as dores do processo de dar à luz, mas a dor do parto é uma punição instituída por Deus para o pecado original, do qual a Santíssima Virgem Maria foi isenta, por conta de um privilégio singular concedido a ela por Deus. Após o pecado original, Deus disse a Eva, Multiplicarei as tuas dores e as tuas concepções. Com dores darás a luz a filhos, e estarás debaixo do poder do teu marido, e ele te dominará. Esta passagem, que está no livro do Gênesis, a passagem das Escrituras, é a principal fonte para o ensinamento católico, de qual as dores do parto são uma consequência direta do pecado original. No entanto, é precisamente do pecado original que a Santíssima Mãe foi preservada, de acordo com o dogma católico da Imaculada Conceição, onde diz o seguinte, Abro aspas, Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta, que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro momento de sua concepção, por uma graça e privilégios singulares, concedidos por Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da raça humana, foi preservada, livre de toda mancha do pecado original, é uma doutrina revelada por Deus, e portanto deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis, como então está na Constituição Apostólica em Falibis Deus, proferida pelo Papa Pio IX. Papa Pio IX. Então, Nossa Senhora foi preservada das dores do parto, e esta imagem que está lá na catedral, nesta exposição, retrata justamente o contrário, retrata uma imagem onde esta suposta Virgem Maria, porque para nós não representa a Virgem Maria, mas esta imagem, de acordo com o artista, representaria Nossa Senhora sofrendo as dores do parto, em posições que são uma blasfêmia para nós católicos, estas imagens que inclusive foram colocadas dentro de uma catedral. Queremos nos unir a todos os católicos do Brasil e do mundo inteiro, e rezemos então, em reparação a esta situação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam no vídeo de hoje, lembrando a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário aqui para nós. A você que já é inscrito e nos acompanha diariamente, também deixe seu like e seu comentário. Obrigado a todos, e salve Maria Santíssima! Amém.